Pega, vamo de novo, vamo de novo, eu mesmo boladinho, valeu DJ Nê Logo de manhã na boca, dispostou pra traficar Várias mensagens no Insta, tropa mais cedo na pista E arrobo ladinho, os terror de lá Oi alô que eu vou bloquear, tentando me superar Vi seu papo a te bater, eu vi a mamãe te cuidar Fui primeira a te comer bala, quanto não vai pagar Gata, virou nas blocadas, quando vê a tropa Os biques de dedo de venhota Gata, virou nas blocadas, quando vê a tropa Os biques de dedo de venhota Logo de manhã na boca, dispostou pra traficar Várias mensagens no Insta, tropa mais cedo na pista E arrobo ladinho, os terror de lá Oi alô que eu vou bloquear, tentando me superar Vi seu papo a te bater, eu vi a mamãe te cuidar Fui primeira a te comer bala, quanto não vai pagar Gata, virou nas blocadas, quando vê a tropa Os biques de dedo de venhota Gata, virou nas blocadas, quando vê a tropa Os biques de dedo de venhota É o DJ Nia, ai caralho, ele é foda Gata, virou nas blocadas, quando vê a tropa O DJ Nia, ai caralho, ele é foda O DJ Nia, ai caralho, ele é foda O DJ Nia, ai caralho, ele é foda O DJ Nia, ai caralho, ele é foda